A gente quando fala IBGE, logo pensa no censo, que é um trabalho que é feito periodicamente. Mas no dia a dia existem outras pesquisas que também são realizadas pelo IBGE. Sim, exatamente Carla. O censo é a nossa pesquisa mais importante, mais conhecida pela população, mas existem várias outras, muitas. Algumas sociodemográficas, como o censo, a principal delas é a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E existem pesquisas agropecuárias, existem pesquisas econômicas relativas à indústria, ao comércio, aos serviços, à construção civil, pesquisa de divórcio, pesquisas da administração municipal, informações básicas da administração municipal. Então nós sempre estamos em campo, sempre. O censo ocorre apenas de 10 em 10 anos, mas o IBGE está sempre diariamente fazendo pesquisas, coletando e divulgando informações. E nós vivemos um período em que as pessoas estão muito inseguras, muito preocupadas com as questões de criminalidade. Isso acaba afetando? Porque a gente sabe que vocês precisam ter acesso muitas vezes ao domicílio, às informações pessoais. Como é que vocês conseguem driblar essa questão do temor que hoje todo mundo tem? Isso, é verdade. É um problema. A gente sabe que a sociedade brasileira atravessa um momento complicado, de medo, de insegurança. Então a gente compreende que as pessoas têm o receio de receber os entrevistadores do IBGE. Mas o que acontece? Existem algumas maneiras de se certificar, de se garantir, de garantir a segurança. Primeiro, todos os entrevistadores do IBGE estão devidamente identificados com o crachá. Além disso, as pessoas podem ligar para a nossa agência. Nós temos uma agência aqui em Rio Claro, situada na Avenida 5, número 503, bem junto ao fórum. Então as pessoas podem ligar, é o 3534-6101. Pode repetir, por favor. Pois não, 3534-6101 ou 3534-3644. Então as pessoas podem ligar, conversar com a gente. Eventualmente, até se quiserem, acharem necessário, podem ir à agência, fazer uma visita para a gente. Nós estamos à disposição da população para o atendimento de diversas maneiras, inclusive para prestar as informações que as nossas pesquisas coletam. Então nós estamos à disposição da população e compreendemos, sim, que a violência, infelizmente, é uma característica da nossa sociedade. Mas é importante, quando a pessoa se dispõe a abrir a sua vida ali, a passar os dados, as informações, ela está colaborando muito para as questões de planejamento. A gente precisa saber como é que é a nossa sociedade para entender suas necessidades, a destinação de recursos públicos, tudo isso está ligado ao trabalho do IBGE. Exatamente. Quer dizer, na verdade, a gente sempre diz que a informação é a base do conhecimento. Então conhecer a realidade em que se vive é fundamental para cobrar os governantes, para agir localmente. E no caso dos governantes, a informação é necessária e importante para planejar e implementar políticas públicas mais eficazes. Políticas públicas que atendam às demandas e necessidades da população, sobretudo à população mais carente. Então a informação, a divulgação das pesquisas do IBGE, realmente é algo extremamente relevante para a própria população. Em relação às respostas que as pessoas dão, é importante destacar, primeiro, que elas devem ser respostas o mais fielmente possível, possíveis, ou seja, retratar realmente aquela realidade, porque o nosso interesse, nós não temos nenhum interesse em fiscalização, nada disso. O nosso interesse é retratar o mais fielmente possível a realidade. E a gente também tem uma lei que garante o sigilo daquela informação, ou seja, nós não podemos transmitir, divulgar informações do domicílio. Nós divulgamos informações do município, da região, do estado, do país. Então as pessoas não precisam se preocupar que as vidas delas não vão ser devassadas sob hipótese nenhuma. Ela é realizada na casa, né? As pessoas não são abordadas nas ruas? Não, na rua não. Nós fazemos algumas pesquisas domiciliares, é o caso da PNAD Contina, é a nossa principal pesquisa. E temos algumas pesquisas que não são realizadas nem mesmo no domicílio. Nós falamos diretamente com as empresas, por exemplo. Então acontecem as pesquisas econômicas nas empresas. Mas, em geral, as sociodemográficas são domiciliares e amostrais. Porque tem uma questão importante, queria, se fosse possível, só esclarecer. O Censo é uma pesquisa que investiga todos os domicílios do país. Por isso é feito apenas de 10 anos. A quantidade de recursos, materiais é gigantesca. A PNAD é uma pesquisa amostral. Ou seja, apenas alguns domicílios é que respondem, é que devem responder aquele questionário específico. Esses domicílios são selecionados previamente por um programa de computador. Então é uma amostra aleatória. Vai ser no ano que vem, não é, Rodrigo? No ano que vem. A previsão é segundo semestre de 2020. E é uma importante atualização, né? Nós estamos agora, acho que no fim do prazo, com os dados de 10 anos. Isso. Na verdade, entre o censo demográfico, que é realizado a cada 10 anos, o IBGE realiza nos anos ímpares, que seria 2015 no caso, a contagem populacional, para evitar essa defasagem. Em função de corda e verba, não foi realizado em 2015. Então a gente está com uma defasagem bem grande. Acredito que o censo demográfico já tem a sua importância. Nesse caso, vai ser até mais importante ainda em função desse tempo sem coleta. O IBGE fica na Avenida 5, número 503, bem perto da... na Praça da Liberdade, na verdade, ao lado do fórum. O deles é fácil de ser localizado. É fácil, é fácil. E o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Eu gostaria só de passar também o e-mail da agência, para caso alguém queira mandar um e-mail solicitando alguma informação ou tirar alguma dúvida também. É agrioclaro.ibge.gov.br Muito bem, o telefone? É 3534-6101 ou 3534-3644. Música